A gente volta a falar sobre a programação de Corpus Christi, que está sendo comemorado hoje, quinta-feira. Lembrando que não é feriado, mas a comemoração religiosa segue seguindo a tradição, tá bom? Patriota Júnior está de volta ao vivo. Tem missa é patriota na Catedral? Tem sim, viu Renata? Uma celebração está acontecendo neste momento aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores, celebrada pelo Padre Fábio Silva, paroco, aqui da Catedral. Para quem está aí na Experiência Rádio Cidade, está vendo aí nas imagens, muita gente acompanhando essa que é a primeira celebração do dia. Começou às oito horas, outra está marcada para o meio-dia e a última celebração do dia vai ser realizada às sete da noite, presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom José Rui. Depois dessa celebração, à noite, vai ter uma procissão até o marco zero para a bênção do Santíssimo e conclusão aí da solenidade de Corpus Christi. Durante a parte da manhã, os paroquianos da Catedral estarão fazendo os tradicionais tapetes ali no marco zero para acolher mais tarde a procissão eucarística, reforçando aí a devoção dos fiéis. Muita gente acompanhando essa primeira celebração do dia por aqui, vou tentar conversar aqui com os fiéis, esse dia importante para a fé católica, dia de Corpus Christi. Bom dia, tudo bem? Licença. Como é o nome da senhora? Ana. Dona Ana, o que é que representa esse dia para a senhora? É, representa o Cristo, né? Tudo em favor dele. Não. Esse que é show de participar dessa celebração. Com certeza, com certeza. Ô dona senhora está por aqui. Oi. Ô dona senhora está por aqui. Sim. Obrigado, viu, pela participação. Bom dia, tudo bem? A gente está ao vivo na Rádio Cidade. Como é o nome da senhora? Fátima. Dona Fátima, o que é que representa esse dia para a senhora? Uma graça muito grande de poder compartilhar esta Santa Eucaristia, por ser o dia da instituição dela, né, da Eucaristia, na quinta-feira santa. Hoje é hoje. E é importante para todos os católicos, né? É uma data muito importante. Não sei porquê, hoje não é mais feriado em Caruaru. Fui trocado, mas é um feriado mundial, internacionalmente famoso, né? Mesmo assim a igreja está cheia, né? A igreja está cheia, é o que vale para Deus, né? Estou muito feliz de poder estar mais um ano aqui. Está certo, obrigado. Por nada. Vou conversar aqui também com essa outra senhora. Bom dia, tudo bem? Licença, bom dia, tudo bem? A gente está vivo na Rádio Cidade. Como é o nome da senhora? Bem. O nome da senhora? Socorro. Dona Socorro, o que é que representa esse dia de Corpus Christi para a senhora? É, um dia que a gente é santo, né? Para quem é católico, ele tem fé e acredita. Importante para todos os católicos, né? Pois é. A senhora todo ano vem, participa das celebrações desse dia? Todo ano. Certo, obrigado, viu? Pela participação aqui com a gente. A Catedral, nesse momento, recebe muitas pessoas, né? Essa primeira celebração, momento de devoção, né? De fé. Passar novamente aqui a programação do dia. Essa é a primeira missa, né? Que começou às oito horas. Está sendo celebrada pelo padre Fábio Silva. Ao meio-dia tem outra celebração e às sete da noite, a última celebração do dia, presidida pelo bispo de Ossesano Dom José Rui, seguida de uma procissão até o Marco Zero. E a programação vai seguir por aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores, nesse dia de Corpus Christi. Renata. Obrigada, patriota. Está aí, né? Catedral lotada. Não é mais feriado, mas é um feriado internacional, né? A fiel de ser ali bem religioso. Mas aqui, né? A gente troca pelo dia de São Pedro, mas mesmo assim a celebração está cheia. As paróquias, né? O pessoal confeccionando os tapetes de Corpus Christi. Isso é o que vale. Oito horas e sete.